Relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos comprova com números um dado triste da realidade brasileira, a discriminação enfrentada pela população negra. A reportagem é de André Gianocari. O relatório da Comissão Interamericana de Direitos Humanos faz um alerta aos brasileiros. A discriminação se enraizou em nossa sociedade. Neste contexto, a população negra é uma das mais perseguidas. A análise teve como base dados coletados até dezembro de 2019. Desde 2014, o pacto social baseado em direitos humanos no Brasil vem sendo rompido. E a população negra é a população que mais sofre o impacto do fim desses direitos. Não só no que se refere ao exercício desses direitos através das políticas públicas, do acesso a bens e serviços, mas também o aumento da violência contra essa população. Em fevereiro deste ano, a ministra Damaris Alves anunciou que iria revisar a Política Nacional de Direitos Humanos. O comunicado foi recebido com preocupação, já que podem ocorrer retrocessos em direitos consolidados. Claramente a intenção dela é exatamente de tratar, de tirar direitos, objetivos, previsões voltadas ao enfrentamento da violência policial, ao enfrentamento do racismo, das questões também de gênero, dos direitos, dos LGBTs. O diagnóstico da Comissão Interamericana destaca ainda os altos índices de violência no Brasil. O relatório especifica, por exemplo, sobre os índices de homicídios. O Brasil é um dos países mais violentos das Américas e também do mundo. De 2007 a 2017, 618 mil homicídios, sendo que 73% as vítimas eram pessoas negras. Lembrar que índices do Fórum Brasileiro de Segurança Pública demonstram que nem 10% desses homicídios são esclarecidos no Brasil. Para as mulheres negras, a luta por sobrevivência é ainda mais difícil. Mulheres em todo o país têm lutado bastante, sobretudo para manutenção do seu direito à vida, mas mulheres negras têm uma dose a mais de trabalho em torno da garantia de todos esses direitos, além do direito à vida, contra a violência doméstica, intrafamiliar, mas também essa violência que se abate sobre esse grupo. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.